Oi gente, hoje acordei pensando um pouquinho na minha infância me deu uma vontade bem grande de comer um bolinho que a minha mãe fazia bastante hoje ela faz, mas com menos frequência que ela faz e eu vou ensinar para vocês como fazer esse bolinho esse bolinho vai apenas 4 ingredientes eu digo sempre 4 ingredientes porque a água não conta, a água sempre tem em casa poderia dizer 3 porque o sal também sempre tem esses ingredientes em casa a gente tem aqui 2 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo eu vou utilizar meia colher de chá de sal e vou estar utilizando também meia colher de sopa de fermento em pó é meia colher de sopa bem rasinha, você não coloque muito porque pode chupar muito óleo, muita gordura na hora de fritar esses são os ingredientes que a gente vai estar utilizando e aí eu estou mostrando a quantidade do sal que a gente vai utilizar que é bem pouquinho gente, eu misturo na farinha de trigo, sal, fermento e misturo o ovo já dou uma quebradinha no ovo e água a água eu utilizei um copo e meio desse daí mas é água até dar o ponto porque você pode de repente não querer uma massa muito durinha ou não querer uma massa muito molinha então é o ponto seu desejado coloca a água, vai misturando até dar o ponto e aí prontinho está a nossa massinha do nosso bolinho pingado bolinho salgado bodó cada cidade e estado tem o costume de falar o nome desse bolinho mas é o importante aí que esse bolinho é bem gostoso para estar tomando com cafezinho e óleo para fritar, gente é isso que você vai utilizar óleo quente para fritar lembrando que não muito quente porque a gente também não quer queimar esse bolinho massa pronta agora vamos mostrar para você o porquê que fala bolinho pingado bolinho pingado, gente pelo jeito que a gente vai estar fazendo aqui agora aí do ladinho a gente coloca aí sempre um pratinho com papel toalha, né ou uma peneirinha, algo para sugar esse óleo assim, para estar escorrendo a textura da massa é essa que eu escolhi pode ser um pouquinho mais dura também pode ser um pouquinho mais mole só que essa consistência sim não vai chupar muito óleo você com uma colherzinha você vai pegar uma quantidade e vai estar pingando ali no seu óleo tá vendo aqui, ó super fácil, prático catou uma colherada pingou no óleo uma colherada pingou no óleo gente, esses bolinhos eles vão fritar e eles viram sozinhos por causa até mesmo dessa quantidade aí de farinha de trigo da massa está com essa textura mais durinha firminha, tá vendo? ele é lá, ó, virou então você não precisa se preocupar em ficar virando ele fritou de um lado ele já vira a cor você tira na cor desejada vai tirar mais clarinho mais escuro é do jeito que você gosta esse bolinho eu gosto dele mais clarinho meu esposo, como vocês sempre escutam aí no canal ele gosta de bolinhos as coisas mais assadas mais fritas mais escurinhas mas aí é de gosto fritou, gente você vai tirar ele vai escorrer aí um pouquinho na sua colher na sua escumadeira e aí você vai colocar nesse papel toalha pra estar sugando vou mostrar pra vocês agora como ficou o nosso bolinho e aí todos os bolinhos fritos olha aí, gente que delícia muito gostoso esses bolinhos eu gosto muito gente, eles vão ficar bem redondinhos se você quiser utilizar uma outra colher pra fazer eles mais redondinhos legal eu gosto de pingar mesmo e assim o que lembra muito a minha infância quando a minha mãe fazia esses bolinhos a gente sempre pegava os bolinhos eu, meu irmão minha irmã e a gente ficava observando esse bolinho imaginando alguma coisa algum animalzinho então a gente ficava olhando e falando esse parece com uma galinha esse parece com uma bolinha esse parece com um patinho gente e eu gostava muito olha esse daí que eu vou mostrar pra vocês não parece com a galinha, gente? é a imaginação da gente, né? a gente sempre gostava de observar e falar o que a gente achava que parecia e realmente às vezes parecia mesmo lembrava algum bichinho esse daí pra mim lembra um patinho uma foquinha sei lá uma foca tá aí, gente esse é o bolinho que eu quis ensinar pra vocês mostrar pra vocês um bolinho de infância que veio da minha mãe minha avó fazia minha tia fazia tem ainda uma tia que fazia então é um bolinho que fica aí na família minha cunhada ama quando minha mãe faz esse bolinho e ela tá grávida agora minha mãe fez esses dias e me deu muita vontade de fazer em casa falei, por que não aproveitar e ensinar olha aí, gente ele fica sequinho bem assadinho dentro olha a fumacinha ele é bem gostoso simples econômico de repente você não quer fazer um outro tipo de bolo não tem condição de comprar um pão ali aí e gente eu tomei ele com um café cremoso que tem aí receitinha no canal muito gostoso mas só um cafezinho um chazinho um chamate fica uma delícia quis passar essa receitinha pra vocês espero que vocês gostem um beijinho e até tchau 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 tchau